A reportagem vai chegando, trazendo informações do Botucatu e também da nossa região. Nós estamos diretamente aqui do rio Lava Pés, onde as obras continuam a todo vapor em relação a algumas interdições. Aqui são pontes que elas terão que ser remodeladas, ou seja, ficarem mais altas e mais largas para a passagem da água. Já que houve alargamento que você percebe aqui da lateral do rio, só que a ponte ficou estreita. E aí vai ser necessário você, a gente, alargar essa ponte. Aqui nós estamos na região da rua Quintino Bocaiu, onde o trânsito foi interditado. Então as ruas por aqui estão sendo interditadas. Também isso vai ocorrer na rua Prefeito Tonico de Barros. Essas ruas na região central de Botucatu. Então as equipes estão trabalhando por aqui. Nós temos aqui também, do outro lado, esta rua aqui que nós estamos. Nós vamos mostrar o lado de cá, onde também tem obras. Então no trecho de cá, o pessoal também está trabalhando esse alteamento, essa reorganização das pontes. Aqui o rio Lava Pés, aqui tem equipe trabalhando desse lado com máquinas. Toda a lateral do próprio rio, onde nós, em alguns locais, não vamos ter mais casas. Aqui também o pessoal trabalhando nesse setor. Então todas as ruas praticamente do centro aqui, a gente vê um tipo de obra para alargamento. E o outro que o pessoal está trabalhando já com relação ao alargamento da ponte. Alguns são do rio e outros da ponte. Aqui algumas casas que ficam bem na lateral. E a gente sempre mostra realmente o andamento dessa melhoria aqui. A gente sabe que muitas casas foram invadidas pela água. Algumas casas ficam muito próximas ao rio. E é um local que realmente tem muito risco de você ter a água extravasando. Agora com esse rio bem mais largo, para que a água suba, mas não saia aqui da calha. Só que a ponte, como a gente percebe, ela ficou muito estreita, perto do que foi alargado do rio. O trabalho continua por aqui. E a gente está, a reportagem, sabendo que essa obra é muito importante para o Botucatu. Ela começou lá na região da Coabium, vem descendo aqui para o centro. E vai até a região ali da Rafael Sampaio. E a ponte também para baixo da Vila Maria, a ponte do Salgueiro. Todo esse trecho que nós vamos ter as obras prosseguindo. Para depois pensar na melhoria lá do terminal rodoviário, o que será possível fazer por lá. Mas antes, segundo a administração municipal, é necessário fazer todo esse trabalho aqui na cidade de Botucatu. Então aqui tem a equipe da Sabesp, tem a equipe da Prefeitura, equipe terceirizada. O pessoal aqui fazendo todo o trabalho necessário do encanamento também. Até porque a gente percebe ali a passagem de redes de água e também de esgoto. Essa é a informação que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.